Na noite desta segunda-feira, 23, foram votados pelos vereadores na Câmara Municipal os seguintes projetos de lei. De autoria do Prefeito Municipal, Dr. Paulo César Vaz, o PL 029 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí para efetuar um repasse de verba no valor de R$ 80 mil ao Sindicato, como finalidade à incrementação das festividades da 41ª Exposição Agropecuária de Piuí, que ocorrerá nas dependências do Parque de Exposições Tonico Gabriel. O PL 028 de 2022, também de autoria do chefe do Executivo, Dr. Paulo César Vaz, sobre o repasse de verba pública no valor de R$ 82 mil à Associação dos Estudantes Universitários de Piuí, a CELP, atendendo a indicação dos vereadores Shirley Faria e José Wellington, devido ao aumento do preço dos combustíveis provocados pela alta inflação. O PL 030 de 2022, de autoria do Prefeito, Dr. Paulo César Vaz, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção no valor de R$ 37 mil 507 para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, com a finalidade de proceder com adequações ao espaço físico do pronto-socorro, objetivando melhorar o tempo de atendimento no fluxo assistencial. E o PL 024 de 2022, de autoria dos vereadores Carlos Leonel, João Marcos Silveira, Fábio Henrique Novaes, Reinaldo dos Reis e Shirley Elaine Faria, que institui a Semana de Conscientização e Combate ao Bullying. Esta semana será realizada com ações de conscientização e combate ao bullying, preferencialmente em escolas, anualmente, na semana que compreende o dia 20 de outubro, data que é celebrada o Dia Mundial do Combate ao Bullying. Os quatro projetos de lei foram aprovados por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Piuí. Legenda Adriana Zanotto